Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha através de um vídeo divulgado em seu perfil do Instagram e também no perfil do Orlau Neymar anunciou de forma oficial o seu retorno aos gramados após mais de um ano longe dos gramados por conta da sua lesão no joelho esquerdo. Em um vídeo repleto de efeitos especiais, o Neymar anuncia o seu retorno ao futebol, mano. A espera acabou, finalmente, Neymar tá de volta e já tem data marcada para a sua reestreia com a camisa do Al-Ilau. E é nesta segunda-feira, em uma partida válida pela Liga dos Campeões Asiática contra o Al-Ain. E Neymar vai para o jogo. Veja aí o vídeo em que ele anuncia o seu retorno para dia 21, segunda-feira. Estou em volta. Sei que estão ansiosos, eu também estou. E dia 21 de outubro, eu estou de volta. Isso mesmo. Como eu já vinha confirmando a vocês, que Neymar estaria de volta no dia 21 de outubro, segunda-feira, o brasileiro vai para o jogo.